Amor, eu tô grávida. Acorda, cacoinho. Cacoinho, cacoinho. Caramba, mano, que gritaria toda foi essa? Já são mais de meio dia e você tá aí dormindo feito um porco. Você tá um dia lindo lá fora. Ai, puro. Ai, cara, eu tive um pesadelo horrível. Acho que ia ser pai. Uuuh, que legal. Coloca o nome dele de Paul Naref. Eu prefiro morrer pro Jill do que fazer isso. Ah, mas foi um sonho bem esquisito mesmo. Eu ainda estou meio trêmulo, sei lá. Cara, levanta que isso passa. Bora, bora. Mano, eu tô falando sério. Eu sempre achei que pneumonia era uma doença que dava nos pneus. Se você não me explica agora, eu ia acreditar nisso por toda a minha vida. Opa, 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 opa. Eu já aluguei esse avião por 500 conto. E agora você tá querendo me cobrar mais caro? Por um acaso, você já ouviu falar de capitalismo? Aquele bebê baiano ali pagou o triplo pra usar. Um bebê? Deus me livre. Opa, opa, opa. Você tá me falando que um bebê alugou? Isso aí é brincadeira? Isso aí é piadinha? Ele é de uma família de traficantes. Mas se você levar de graça, você só precisa atravessar o oceano e entregar pra dona da boca. Pô, calma aí. Vai ser perigoso. É, mas vai ser de graça. Então eu acerte. Velho safado. Seu velho gaga. Foi você que já derrubou vários aviões? A pior parte é na hora de descer. Relaxa. Um bebê. Eita, onde é que a gente tá? Parece a Ponareflândia. Eu já vi isso alguma vez, Ponarefl. Fique atento. Tudo é um sonho, mas existe algum inimigo. Hã? É um sonho? Uh, por que você não me disse logo? Presta atenção, seu idiota. Nossa, já que é um sonho, eu posso criar qualquer coisa. Pipoquinha, sorvetinha. Para de ser preocupado. Relaxa, vem aqui. Come uma pipoca. Nada de pipoquinha. A gente vai morrer e você vai ficar aí parado? Presta atenção, seu idiota. Eu já falei. Eita, porra. Mas que que é isso? Eu te avisei, Ponarefl. Tava óbvio. Esse é o stand inimigo. Meu sorvetinho de baunilha. Meu stand não funciona. Mas por que? Ô, Jotaro, você pegou? Nem. Mas eu sei quem foi. Prepare-se para ser decapitado, Ponarefl. 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 Acorda aí, Ponarefl. Ponarefl. Troca a fralda aí do menor fazendo favor Preciso dar um jeito nisso aí, pô Tô fedando o avião inteiro Opa, opa, opa Mas pera aí, o tamanho desse toloso Como um bebezinho desse tamanho caga tanto assim? Parece um meteoro de tão grande Me ajuda aí, Jota Não tô entendendo? Eu acho que tá faltando pouco Cagão Então vamos brincar, Kakyoin Calma, calma Calma, só um sonho Calma, kakyoin, calma, calma Fique quieto, Kakyoin Vai matar todos do avião Então você é o bebê? Prematuro safado Você acha que está falando com quem? Eu sou o Freddy Krueger, jojoficado Sai, vai, a roxa Isso aí, eu ainda piloto pra caralho Te falei, não falei Eu faço isso aqui desde criança É muito bom Alguma coisa importante aconteceu Mas eu não consigo lembrar Droga Mas que velho, mas idiota Vontade de arrancar a dentadura dele no tapa Eu me cortei na queda do avião? Como assim? Eu não tinha reparado Deixa eu dar uma limpada antes que ficcione Hã? Como assim? Será que eu me tatuei enquanto eu tava muito louco? Stand BB Não lembro de ter escrito isso BB Stand Stand BB Stand BB Pô, Jotaro O Kakun tá bem esquisito, viu? Ele toda hora ficou olhando para o braço dele Mas o mais estranho é que ele nem tá usando o relógio Tô sentindo dó Ele parece que tá ficando louco Quando todos irem ir dormir Irei decapitar cada um deles Lá rio Isso aí é comida para o bebezinho, não é? Eu fiz uma papinha aqui com umas frutinhas Dá uma experimentada Que delícia Dá mais me dá Na verdade me dá tudo Me dá pouco Eu deixo pouco para ele também Mas que insolente Está comendo minha comida Só por isso vai ser o primeiro a ser decapitado Ai caramba Eu quase me caguei todo agora Essa foi por pouco Meu Deus Aquele bebê Acabou de matar a droga de um escorpião Com a droga de um alfinete Escorpião? Onde? Está por aqui, não é possível Cadê? Cadê isso? Eu não tô achando Oh Kakyoin Acho que você anda exagerando um pouco No Rivotril Que isso Kakyoin Cê tá Todo dia alguém quer matar a gente Quer saber? Derreter Etervaldo florescente Já não bastava atravessar o deserto Atrás de um vampiro E o Kakyoin começa a enlouquecer Galera a corda ferrou o Kakyoin tava certo Isso é obra de um stand inimigo Ele controla os sonhos Ah, então isso aqui é só um sonho Não seja burro como eu, Sr. Joystar Hum, isso até que tá bem gostosinho Tá me tirado Não adianta, Jotaro Standes não funcionam nesse mundo Você, você é mesmo o protagonista Pão de batata Agora fodeu nem mesmo o protagonista Maldito prematuro Você vai pagar pelo meu sono da beleza Olha o que eu vou fazer Então você gosta de uma cosquinha, né? Pode acordando todo mundo E eu não vou te machucar Mas eu não vou esquecer de você, hein? Bebê arregaçado Tá, tudo bem Bora, todo mundo acordando Pode acordar Ô, Kakyoin, você melhorou, mano? Do quê? Ué, como assim do quê? Você ontem tava muito esquisito Tava chamando o bebê de inimigo Relaxa, você deve ter tido um pesadelo Ih, ele sujou a fralda todinha Que nojo, meu Deus Todos me chamaram de louco Mas ainda assim, não guardo mágoas suas Porém, eu ainda quero Brincar um pouco com você Você não vai se machucar Nem vai morrer no processo Mas Vai se ferrar um pouquinho Hum, que delicinha Bebezinho vai comer tudo Ah, deixa eu fazer isso aí, Kakyoin Claro Eu adorava dar comida pra minha filhinha Olha o aviãozinho Deixa comigo, senhor Joestar Eu vou fazer ele abrir um bocão Ah, cuti, 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 Uh, por que você não me disse logo? Aquele bebê acabou de matar a droga de um escorpião com a droga de um alfinete. Olha o aviãozinho. Seu velho gaga, não foi você que já derrubou vários aviões? Eu sou o Freddy Krueger, jejuificado. Amor, eu tô grávida. Amor, eu tô grávida.